A missão era do Esquadrão Overwatch, missão de smash and grab Então você tem que pegar as caixinhas lá na frente, mas lembrando que a gente não está escondidos desde o começo Para nossa tristeza Temos que ir com cautela Temos que ir com cautela O que está lá? Eu acho que vai estar bem Ok Aqui eu venho Sombra Não vou avançar muito não, já que esse é o último movimento Eu nem sei muito esse cara tão, então é melhor não avançar tanto Continuo sem saber Com certeza Opa 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 Parece o bom Opa Estou indo Aqui é um lugar bom para vocês Ok, então tenho um Ainda mais defesa para a Sombra ali, que ela está em um lugar meio perigoso, eu não quero deixar os caras juntos porque tem o Rocketeer aqui, então é perigosíssimo deixar junto. Vem a Sombra aqui, Recruta e a Tracer até aqui. Em teoria eles focam o M.E.K.A. com o M.I.S.I.L. É um pouco louco. Eu preciso isso, é só isso! Estados em quem? O Dodo roubou? Não pega, eu acho. Pega? Vamos esperar que pegue. O Dodo roubou? 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 O Dodo vindo! O Dodo roubou? O Dodo roubou? O Dodo roubou? Se eu ficar aqui Hoje pode dar um Trick Shot Pra machucar um pouquinho mesmo E joga mais um Ele vai entrar em Stasis A Ashe vem pra cá Tchau Boa noite! Você quer mais? Soldado, eu vim pra cá Pega aquele cara ali Estou indo fora Você viu aquele cara? Acabou, perdeu! Acabou Acabou! Aí eu vou sim O protocolo de combate naquele cara lá atrás consegue? Consegue Consegue, se colocar aqui consegue Você viu, assim, que tá aí? Você viu, assim, que tá aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui eu venho! Location confirmada! O que é isso? Vamos fazer isso! Descansar! Lá! Ficou! Finalmente! O que é isso? 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 Aqui a gente faz a nossa própria porta, malandro! Sombras! O protocolo de combate está em cooldown! Nossa, não assistiu ninguém! Vou colocar você aqui, você não tem visão! Então... Nós vamos ficar você ali dentro! E aí, vim pela Tracer! Quer dizer a live! E aí, Fitch aí, Matheus, boa noite! O que é isso? Pensativo que eu vou fazer aqui! Tive que gastar minha granadinha, né? Pra matar o Priest! Tá, Ash! Vem pra cá! Dá uma flash nesses três aqui! Soldado... Eu tenho um tiro de 80% naquela margem ali. Tira na outra. Os grandes tiros de 70%. Sempre eles. Agora deixa tudo desjogar, né, soldado? Já acabou seu turno. 63%. Bora. 70% não vai, mas 60% vai. 49% é uma chance boa. Eu posso ganhar o jogo. Eu posso ganhar! Estou jogando em baixa. Batiste! Aquele cara tem granadas 100% de certeza. Nessa torre do jogo. Vem pra cá. Me espera de volta! Overwatch! Se ele não se mexer, eu pego ele no menino para se encontrar. Você pode ir para cá. Errou! A granada. Na Ash Nudgrun. A Tracer. Como ousas bater na Tracer. Vem para cá que eu quero pegar o Cobra aqui. Opa! É amigos, eu acho que a gente tem várias opções de item que a gente pode pegar. É né velho. No caso a gente tem um advanced de autoloader. Dá só uma opção para a gente clicar ali que é o botão OK. Hum, decisões difíceis a ser tomadas, como sempre. Muita coisa para se pensar neste momento crucial do jogo. Será que City realmente é necessário para a nossa squad? Acho que sim. Puta, ganhei ver outro ainda. É jovem é devido! Tchau, a gente tem um отправção para a nossa squad! Muita coisa com a sua squad.. Ele vai! Tcha a sua vida! Certo o que você acabou ali. É, rapaz! É, rapaz. Boa. Agora vamos pegar as cositas. Pega as cositas e vambora. Volta lá em cima, né? Eu tenho uns danos. Não deu pra evitar. Pronto. Vou botar lá em cima também, soldado. Vai lá então. Tem mais ninguém, só vem aqui pegar a caixa. O que você quer? Ah, uma coisa muito legal que eu tenho que informar vocês é que o cara que fez todos os mod de roupa que eu estou usando aqui praticamente é o mesmo cara que faz. Ele fez o mod do Exterminador. Eu queria tanto o mod do Exterminador. Exterminador vai descer no caso, né? Agora eu vou ter Snake Eyes e Exterminador. Se lançar o Genji, eu tenho o Esquadrão Shinobi completo. Sim, ele está aqui. Vamos fazer isso! Tá... Pegamos tudo, né? Então, Vazares. Location confirmada! Válar Vazares. Válar Vazares. Válar Vazares. Dois Reapers. Dois Reapers. Dois Templários. Eu não sabia que tinha esse limite. E aparentemente, pra aparecer missão de recrutamento, ele faz todo um cálculo dos heróis que você tem atualmente. Pra poder liberar outro herói pra você recrutar. Eu achei um mod que em teoria arruma isso, então eu vou poder ter quantos eu quiser. Obviamente que eu não vou fazer o Esquadrão com todos, os heróis é o mesmo negócio. Talvez isso fique legal, mas é que eu quero realmente recrutar os que eu costumizei. E se eu for poder recrutar só dois de cada, não vai ter espaço suficiente. Então, vamos ver se funciona. O Blade, ou o Blade é mais vampiro, né? Combina com o foalho. É que eu uso o Terminador pra mim combina porque ele é um mercenário. Então, faz todo sentido ele se encontra cantado pra ajudar nessa briga aqui, tá ligado? Isso é o Firebrand. O bagulho está segura. Todos os operativos de XCOM estão segura. O Firebrand está voltando a base. Status confirmada. Missão terminada. Eu achei que a Sombra ia morrendo nessa batalha aqui. A Sombra ficou legal, mas vai ficar meio escondidinha a galera do fundo. A Sombra ficou legal, mas vai ficar meio escondidinha a galera do fundo. E aí According a Advent officials, recent attacks By dissident elements operating outside of the city centers Have done little to slow the progress of Advent's ongoing development or outreach programs. Voluntary citizen emigration numbers Are reportedly at their highest level in recent years. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem rapidinho. Da Sombra. E aí Branông, boa noite. Sim eu escolhi Overwatch exatamente. Mas ainda tá faltando aparecer o McCree, que eu atualizei, a Widowmaker, porque eu tinha colocado pra eles aparecer como VIP e eles acabaram aparecendo como engenheiros no começo do jogo. Aí eu mudei lá, não sei se eles vão conseguir aparecer de novo com uma outra recruta, né? Vamos ver. Porque em teoria repete o personagem, mas só tá repetindo um, que é o Ranger Preto Dourado. Eu não sei porquê que o Ranger Preto Dourado quer tanto aparecer 50 mil vezes. Tá, pode colocar Center Mass, Bastion, vamos colocar ponto adicionado de armadura e Batiste, vai virar um médico, né? Coloquei lá pra ele virar médico, finalizou suporte. Então, beleza. Cara, eu tenho, mas olha o meu Intel, como é que tá. 749, eu não tô precisando de Intel. Eu só vou tirar tempo de pesquisa pra pegar esse negócio. Mas o mais importante, amigos, como eu falei no Discord hoje, eu descobri como fazer o que eu queria. Mudar a skin do Machado do Marauder. Cadê ele? Vou mostrar pra vocês. No caso, eu não customizei aqui ainda porque eu tava no serve da missão, né? Assim que eu achava onde ele tá aqui. Então, ó, no caso, eu não sei se assistiu, não vou ver se é a melhor classe pra combinar com ele. Porque, em teoria, o Marauder também usa o escudo. E a única classe que usa um escudo que a gente tem é o Templário. Então, eu tava precisando o quê? Customizar o Templário que eu tenho. E ver se aqui fica melhor. Não precisa de customizar aqui na... Deixa esse aqui pra colocar a cabeça invisível. Deixa eu ver se vai dar certo. A escudo da Ashe de invocar o Bob, faz o Spark chamar Bob. Dá pra fazer. Bob, faz alguma coisa. Dá pra fazer. Pera aí, minha senhora. Pera aí que eu bogei tudo aqui. Não, porque a lâmina dele eu posso mudar a skin, em teoria. É isso que eu quero testar. Se eu conseguir mudar a skin da lâmina dele, ele vai ficar com um achado na lâmina, entendeu? Ah, é isso que eu quero fazer. Rosto invisível. Porta inferior, tem que colocar a máscara, porque ninguém merece ficar vendo esse... Sorriso Colgate aí, 24 horas, né? Ok, faltou a perna. Aí, pode tirar esse negócio da coxa aqui do Templar, não precisa dessa porra. É... que eu vou entrar no P.C. não precisa, seja logo o que for isso. Tá bugou o cabelo de Predador ali, mas vou tirar ele. Aí, pronto. Agora, aqui no Loadout, pera aí. Reskin Weapons. Aí, você clica aqui na manopla. Aí, aqui embaixo, você tá vendo que tem essas categorias? Tudo on, on, on. Você vem aqui e desativa tudo isso aqui. Aí, vai aparecer todas as skins que você pode colocar na sua arma. Então, quando você atacar, vai aparecer essa skin. Então, no caso aqui é a lâmina. A lâmina, a gente vai pegar aqui o machado do Marauder, que tá em algum lugar aqui pra baixo que eu tinha visto. Cadê? Infelizmente, não vai ter a voz dele, né? Porque a voz dele é foda, mas... O importante é ter a arma e o visual. O resto, a gente se vira. Meu filho, cadê sua arma? Aqui. Marauder's X. Aí, eu posso vir aqui e aumentar o tamanho do machado. Porque o machado dele tá pequenininho, né? Acho que tem um aqui e tá bom. Esse tamanho é aqui. E no escudo... A gente tem o escudo do Marauder. Tá aqui, ó. Olha lá. Talvez ficou meio grande demais, mas... Só pra não ficar dentro do braço dele. Até aí ficou mini, né? Acho que na hora que ele usar o escudo na mão, ele vai ficar normal. Tem que testar. Sei lá. Só um mero teste. Mas como é que vai ficar lá? Dá pra mudar a sua pose? Só pra eu ter uma noção melhor aqui de... Ahn... Não dá pra mudar a pose, né? Seu braço é tão gordo assim que fica pra fora do escudo, velho. Aí tá bom, velho. Tá, é... A cor... A roupa dele é meio verde. Que é a roupa dos Slayers. Acho que é essa aqui. Ok, vamos testar como é que vai ficar aí no campo batalho com a skin. E aí, comandor. Tá precisando de suprimento pras armas melee e tem sido secundário? Cara, a gente precisa de... Corpo de Lancer. É isso que eu preciso, velho. Eu tenho o suprimento que eu preciso já pra fazer a parada. Mas eu não tenho corpo de Lancer pra fazer. Essa aqui é a pior parte. Eu já matei um monte de Lancer. Enforça de Framer, armadura pro Mecha, né? O outro do Templar eu não sei se eu vou deixar ele assim não. Eu só quero testar se vai ficar... Vai ficar legal. Porque... Eu só coloquei esse do Templar porque é a única classe que tem escudo. Eu não consegui equipar escudo com outra classe. Aí... Não tem como deixar só com machado, fica meio zoado. Tem destes. Aí, a gente tava filtrando base e antena, né? Nossa. Hoje vai ter missão foda de fazer. Colocar no grupo certo pra testar. No momento ele tá em missão. Não vai dar pra atirar de lá, velho. Olá, Commander. Uma coisa que eu quero fazer é a armadura do Mecha. Porque Mecha vai ficar papel essa toda do jogo. Deixa eu fazer uma armadura pra ele. Aí... Fire Control... Mas Fire Control é interessante pra dar Overwatch, velho. Pode colocar isso aqui nos especialistas de Overwatch que a gente tem, velho. Talvez eu de 50, né? Se eu tiver no mínimo 50, ele atira. Faz uns dois desse. É... Aqui... Faz uns dois desse. Vou ter que fazer outra dessa aqui pra fazer uma armadura por Chibi, né? Como é que tá usando a outra. Ahn... Doze. Tô precisando de umas doze também. Mark Thrower. Parece que aparentemente buffa o espadrão inteiro. É isso mesmo? Então, tá. Você já fez a antena? Cara... Eu fiz no lugar que dava pra fazer. Pra nessa. O Metal Train precisa de Mecha. Pô, mas eu matei tanto bichinho que eu não estava vindo o corpo deles. Ah, eu não sei se eu tinha... Levado pro PSY, né? Dependendo de quem você quiser, psionistas têm poderes. Agora nossos operativos de psionistas podem tapar nesse mesmo poder. Esquadrão Swatch está fazendo experimentos incomuns aí. Psylab. Tem mais dois recrutos que eu posso colocar lá. Por que não? Dá arma magnética que eu vou liberar já já, hein? Para a alegria de todos nós. Ah, dá para fazer antena aqui, hein? Comentaram saindo depois sem suprimentos? Não, faz antena ali porque é bom, hein? A gente vai liberar a região, aí vamos ter mais dinheiro gerando aqui. Agora temos armas magnéticas. Quer dizer, a gente pesquisou armas magnéticas. Tener é uma palavra muito forte. Depois de finalmente ter examinado mais de perto a tecnologia do fuzil Gauss que o Advent implantou entre suas forças, que é bastante confiante em que podemos desenvolver um sistema de armas magnéticas com poder comparável. É, você não pensou também, Taika, que a gente podia pegar os que estavam na equipa de batalha, né? Para usar, mas tudo bem. Motivo óbvio por não usar diretamente as armas do Advent foi descoberto inicialmente pelas forças da resistência em campo. Olha, vai me explicar, vamos lá. Alguns anos atrás os alienígenas começaram a integrar uma espécie de tecnologia de verificação genética em suas armas. Ah, pega o DNA de um cara e põe na mão do cara que tá usando, velho. Deixa de ser burro, mano. Oh, pelo amor de Deus, velho. Ah, cadê? O que os impede de funcionar por qualquer espécie cuja o DNA não tenha sido pré-codificado. Ah, balela. Balela de roteiro. Infelizmente o sistema também exerce força letal em um usuário não autorizado, do fato que devemos disseminar o mais amplamente possível entre as células da resistência com as quais temos contato. Quanto a nossa própria variação da tecnologia, a Dra. Shen e eu pegamos componentes do armamento alienígena recuperados em campo e utilizamos os elementos-chave para desenvolver um protótipo sustentável. Podemos começar o sistema com segurança quando os materiais necessários estiverem disponíveis. Balela. Ih, liberamos as armas do Halo melhorarem. Ah, já que a arma avançada tá inspirada, vamos jogar outra. Quem sou eu pra discutir? Eu acho que elas já foram, na verdade. E aparentemente também terminou de fazer aqui o negócio do Spark. Acho que ele faz um módulo aleatório, não dá pra você escolher, ele só faz um módulo aleatório e foda-se. Deixa eu ver se dá pra cortar o tempo da pesquisa pela metade. O mercado está aberto. Hmm, aparentemente não. Bernadette Lefebvre. Shinobi. Putz, eu tô achando que esse cara é alguém que eu customizei, peraí. Eu estou com leves pensamentos que deve ser. Ou eu já devo ter recrutado aquilo ali, ou vi que não é customizado, mas deixa eu checar. O mercado está aberto. Só pra ter certeza. Landon Brooks e Bernadette? Vou botar dinheiro pros dois, mas deixa eu ver esse daqui. É, definitivamente eu não customizei você não, minha senhora. É isso aí do Long War, Meg. O Long War que coloca essas armas lasers aí. Antes das magnéticas. Então... Não... Será que vem XCOM 3 ainda nessa década? Cara, até a próxima década eu tô jogando Long War, então... Zero preocupações. Ficou verus também, né? O jogo base da XCOM é uma piada. Quesito... Quesito tático. Assim, é muito sem graça. Você faz um esquadrão e leva esse mesmo esquadrão até o final do jogo. Não precisa de mais nenhum. Sendo o curso para a Precinta Estrela. Elite Autoloader... Ganhar a conta da resistência... 34 pontos de habilidade. Contra o atacar. Atividade dos Chosen. Isso aqui é importante. Tá querendo me fuder. A galera do Morphing tá infiltrando emissão. Então, vamos mandar os que sobraram no Morphing... pra fazer essa parada pra mim aqui. É tão importante quanto, gente. Acho que do Morphing tem mais ninguém, né? Então, vamos mandar aqui... Cadê o outro PSY operativo que eu fiz? Ou eu to treinando mesmo? Ah não, tá aqui. Eu to cego. Vamos embora, vamos embora. O que eu posso fazer com você, comandante? O que eu posso fazer com você, comandante? O que eu posso fazer com você? Comandante. O SWAT vai ficar só mais forte. O que deu 100%, aonde, quando... Moderate... Não entendi. Opa, aqui vai ter Lost. Quem tá aqui mesmo? Ah, o Squadron Morphing junto com... É, uma parte do Squadron Morphing, na verdade. Vamos lá. Você viu aquele conteúdo lá da entrevista? Ah, eu já tinha visto esses perguntas e nem vi, mano. É sempre só a kill. Aproveito que já tem um PSY e faz um Gangnam Style. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Meg. Vai jogar Baldur's Gate, vai? Tá muito cedo pra essas piadas ainda. Tá muito cedo pra essas piadas ainda. E aí O Brasil inteiro está chovando pra caralho, acho que a gente vai ter um dilúvio aqui no Brasil Sério, não para de chover nunca A gente tem que pegar as caixinhas, né Falar em clériga, você viu que a... Como é que é a nome da menina, né Eu esqueci o nome da clériga do Critical Role lá Porque ela é a que dubla a Ellie no The Last of Us Ela apareceu no show episódio lá A Pipe, lembrei É, ela interpretou a mãe da Ellie no começo do episódio Closing on target position now 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 Encosta aqui primeiro que eu estou com medo de subir lá e ter alguém na ponte me olhando. Você pode ficar aqui para marcar a caixa para mim depois. Deixa eu dar uma checada nessa ponte para ver se tem alguém. Aparentemente não tem ninguém. Dá uma checada para cá. Aparentemente também não tem ninguém. Aqui eu vejo muitas caixas. Então eu vou para essa aqui. Opa! Não faça nenhum movimento brusco. Deixa esse ponto aqui que você não quebra a janela. De resto, é só passar o turn. Tenho alguns escritos hostiles aqui. Estão aqui. Estão aqui. Por isso que eu ia tentar quebrar a janela amiguinho. Estão em posição. Estão em posição. Estão em posição. Estão em posição. Continuando. Eu estou na mão aqui de umas 5 caixas Eu sou o Senhor Affirmativo, cobrindo agora Paddinghart Na sua assistência Affirmativo, cobrindo agora Vai mais um pouquinho só Boa Tem que comece agora a correria É aquele programa que você entra na loja Você tem 1 minuto para pegar o que você quiser E valendo Nós estamos pegando o sinal de estudo Do transponder Firebrand está enroute Para fazer o pick-up Tem tanta gente que está ali na frente Espera aí que eu vou chamar uma surpresinha para eles Se não alcance aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá É seguro Mas Dá para jogar pela porta aqui? Você está assistindo? Lost Está servindo a janta 55 Não precisa perguntar duas vezes Não precisa perguntar duas vezes Não precisa perguntar duas vezes Eu queria avançar ali mas estou com um certo medo de... Eu posso aguentar Preciso ver onde estão os caras Eu não vou jogar granada agora não Agora não Agora não Não precisa perguntar Nós estamos aqui Tão surpreso Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá cara, errar um lost amigo Os Lost tem 2 terços de chance de ir para cima de você, e 1 terço de chance de ir para cima do Adjuvante. Por isso que você vê eles indo muito mais para cima deles do que para a gente. Caraca, é outro filho de 50 que você errou amigo, sério? O percurador é pegar essa caixa aqui, mas tem outro grupo aqui na direita esperando para me pegar. Ah, foi, foi. YOLO. Aparece aí. Bom trabalho. O locator está abaixo e nosso transponder está ativo. FIREBRAND vai lidar com a pecação. FIREBRAND vai lidar com a pecação. Você sabia que isso era bom! FIREBRAND vai lidar com a pecação. Acho que esse cara não vai querer atacar a gente, porque tem uns Lost ali atrás para ele. E eu vou chamar mais. Nossa, vai errar muito esse missile. 4 quadrados de chance de erro. Não vai errar muito. Não vai errar muito. Se for para a direita, fodeu. Se for para a esquerda e já acerta. Se for para a direita... Ah, mudei, foi isso. Nossa, horrível. Eu estou com ele! Eu estou com ele! Eu estou com ele! Eu não posso mover! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão fazendo o fogo aqui Vamos matar esse cara aqui Essa build de Budakhan aí, deve ser isso mesmo Boa A ver se o Greedy matou então tá bom Vou ir pra cá, marcar essa aqui Eu tô ali pra baixo, olha o que eu tô vendo Com provavelmente o Greedy vai subir ali Eu vou ficar aqui de boassa Vem pra cá Lança chamas Esses dois aqui Tá salvo amigo Vamos começar Era bom se você tivesse matado Isso vai dar muito ruim em futuro pra você Eu vou Ah agora ficou bom, a gente precisa chamar todo mundo já daqui Que lugarzinho de merda que a gente tá em Ah, tá no inferno, abraço capeta né Vambora Chega aí Lost Eu acho que eles estão chegando muito perto da nossa posição, comandante Prepare-se para mais em quebrou Ué, me quebrou Ué, me quebrou, hein Ué, me quebrou, hein A gente estava perto da nossa posição Tá, esse sectorage é duas espadadas Tem que dar atenção pra isso Tá safe Tem que dar atenção Antes que eu vou tomar a nossa chama, se quem não matou Tem nem o que fazer Quem não faz toma, a regra é clara Tá, primeira coisa O sectorage ali Você é o que deu mais de control no Thanatos? Não, ele está aqui em baixo. Então para te ajudar a identificar o alvo, eu venho pegar você. Porque eu preciso enxergar ele para dar a espadada. Aí vamos lá, espadada. O Thanatos está livre. Se não tem medkit você está pegando fogo. Eu tenho medkit com o Merequim. Não dá para evitar o barulho, o cara explode quando não morre. Vou dar a cola aqui para te curar depois. Eu vou estar me arriscando muito, não vou pegar essa caixa não. Vou pegar uma granada aqui. Ok. Tá bom, deu para levar dois. Tá, eu marquei nesse turno uma caixa. Deve ter um outro aqui para cima. Fiquei mais na frente, também estou vendo. Vamos ver aí, né? Bladestorm, João! Meu Deus, cara! É o pior espadadinho do mundo! É o pior espadadinho do mundo! Fiquei mais na qualidade! Por favor! Você vai passar para cima. Obrigado! Tem passeio de feito! стрossa incidente tem pixels! rense no fogo! Ele senta rápida! Não tem problema, boss. Tem algum docetoide aqui! Não tem problema, boss. Terei que cometer loucuras aqui para salvar o João. Vou apanhar aqui, mas foda-se, ou não. Ok, não tinha nenhum grappler ali. Boa torrão, você salvou o João. Tá aqui, pode dar a bala. Terei que pegar esse item aqui ainda, hein. Vamos pegar. Estou mais pegando fogo, hein, jogo. Por favor. Vendo as chamas do meu corpo aí. Separa. Será que tem duas caixas? Tá faltando mais uma. Como é que eles marcaram a nave? O que é que eles levaram? Como é que tem essa última caixa? Não vejo a última caixa, amigos. É isso. Pode ser que esteja aqui para cima, na real. Se está ali eu não consigo ver. Mas eu já vou chamar o Ivec aqui já para deixar no jeito. Porque vamos precisar. Pode deixar por aqui mesmo. Deixe-me sair de lá! Em teoria agora só deve ter Lost por aí. Você é um grappler, amiguinho? Não, você é um Lost normal. Subi o João, vamos ver se está lá em cima. Vai, vai, vai! Continua em posição. Continua em posição para If界. Vai, não tem agir do João. Não vai, não tem agir da sua animais. Nós temos o Golfo da Falcão de Asc Chip. Não vai, não tem agir do João. Não vai, eu tenho um comprimento. Não vai, eu tenho um deus. Não vai, eu tenho a força. O que ele faz? Caralho! Não tem como Não existe alguém que seja assim Não existe alguém que seja assim Eu tenho que vir pra cá Eu tenho que vir pra cá Oh sim! Eu acho que isso foi bom Não é tão chave Eu vou precisar de voltar de novo Ainda bem que o Zoom está aqui salvando Ainda bem que o Zoom está aqui salvando Eu realmente queria pegar a última caixa Mas sem saber onde ela estava foi muito difícil Não parece que está lá em cima Não parece que está lá em cima Vai lá João, tenta de novo Cadê o crítico pelo menos? Cadê o crítico pelo menos? Impressado ainda? Eu posso lidar com isso Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Absolutamente nada nessa região Mas se eu esperar se marcar e estiver muito longe Eu não vou conseguir pegar de qualquer jeito Fora aí só vai ter os Lost vindo Eu tenho que parar aí também Meio perigoso É, vamos ser ganancioso não vai A gente já pegou bastante caixa Só ficou duas que não deu pra pegar Tá de boa Roger, pegando Vai lá João, é agora? Ah, não deu Eles já marcaram a caixa Eu não sei onde está a última Então, adeus Então, adeus Então, adeus Parece que só vocês tinham mandado né? Acho que só vocês tinham mandado né? Tá bom, tá bom Foi só o Lost achando que a gente tomou lá uma bala Mas não tinha nem como evitar Cara, sabe o que eu estou achando estranho? Porque nem todo mundo que tomar dano está dropando o corpo De jeito que eu mata uns caras e não cai o corpo Ah, isso tá me ferrando um pouquinho Não vou mentir não Aproveita e acalmaria Porque a próxima região A força do lugar vai ter Cinco mais Aí vai ser só Muton, Arkon E essas maravilhas Então, americano, vamos colocar Shredder Seu número vai indicar Por que a gente tem que colocar Esse daqui Esse daqui Esse daqui Obrigado.